Hello, everybody! E aí, galerinha do quinto ano, fifth grade, let's start our weekly study, nosso estudo semanal, hein? Vamos lá na página eleven, página onze, eleven. Olha lá, to do, draw. Quando ele fala draw é pra você desenhar. Vamos repetir as partes da casa pra você ir desenhando que você vai entender. Repeat, kitchen. Lembrando que kitchen é o quê? Cozinha. Desenha lá. Do ladinho, dining room. O que que lembra dining room, hein? Sala de jantar. Repeat, living room. O que que lembra sala de estar, sala da TV. Repeat, bathroom. O que que lembra? Banheiro. Repeat, bathroom. Olha lá do lado, embaixo agora. Bedroom. Parecido, né? Mas a pronúncia é diferente. Bedroom vem de bed, de cama. Então é quarto. Repeat, stairs. Hum, escadas. Garage. Garagem. Laundry. Lavanderia. Então é só escutar o vídeo de novo e pausando pra vocês desenhando. Ok? Let's go to the page twelve. Here we go, page twelve. Página doze. Find the words. Acha as palavras. Vamos deixar todas essas palavras aí nessa cruzadinha. É, nessa cruzadinha e na outra página também. Vamos repetir os móveis e os cômodos da casa também, né? Vamos repetir. Nunca é demais repetir pra praticar a pronúncia. Vamos repetir coluna por coluna, tá? Na segunda coluna. Bathe, beaded, shower, toilet, washbasin, mirror, toilet paper, sink, cooker, fridge, dishwasher, toaster, oven, Cough maker, microwave, bat, chest of drawers, blanket, bat spread, pillow, chair, window, bedside table, Desk, wardrobe, door, land, kitchen, diner room, labor room, bathroom, bedroom, stairs, garage, hall, laundry. Então, todas essas palavras que você vai achar nessa página twelve, na doze e na treze que eu vou passar agora pra vocês também. Thirteen. Let's go. Here we go. Page thirteen. Aquilo que eu falei pra vocês. As palavras da doze baixar na cruzadinha da page twelve, da doze e da thirteen também. Na página treze também, ok? Baixem lá e let's practice. Bye bye. See you next week.